É como se fosse uma salinização nessa área mesmo. Está aqui uma planta indicadora de solo e salino, né? Também. Que a gente chama de pirrishio, né? Show de bola. Nome vulgar. Não sei o nome científico, essa daqui. É tanto que o gado que se alimenta muito com essa planta, o sal passa para o leite. Qual é? Essa daqui. O nome vulgar é pirrishio, né? É. Eu não sei. Eu vou botar um espaço aqui, mas eu não sei se não ligar no meu lugar.